Nós vamos ver um vídeo agora do professor e o idealizador do projeto Capoeira em Ação que ele faz um trabalho muito bonito, social, muito bacana com crianças e adolescentes mas está precisando de auxílio, de apoio da população e se você puder ajudar ele vai contar aqui o que está acontecendo. Olá Neto, boa noite, boa noite toda a sua equipe do Piracicaba Agora. Meu nome é Osley, eu sou idealizador do projeto cultural Capoeira em Ação e eu venho até a sua equipe pedir a ajuda de vocês para que a gente possa conseguir patrocinadores para poder manter o projeto em atividade aqui no Centro Social do Jardim do Atuapé. Atualmente a gente atende 25 crianças, mas a gente quer potencializar o alcance do projeto entre 50 e 60 crianças. A nossa proposta é trazer uma capoeira moderna, mais conectada com essa nova geração. Então eu estou enviando para você a nossa proposta de patrocínio e peço a ajuda de vocês para divulgar para que cheguem mais pessoas e empresários de Piracicaba que possam nos apoiar aí nessa unidade de treinamento no Centro Social do Jardim do Atuapé que é o Capoeira em Ação. Valeu Neto, um forte abraço e muita energia boa para a gente. Valeu Osley, está aí ó, Capoeira em Ação. Gente, a gente tem que destacar aqui o trabalho que é feito justamente, esse tipo de trabalho que é feito pelo Osley, Capoeira em Ação, é o trabalho que transforma, transforma a vida de muitos adolescentes, muitas crianças. Isso é muito importante. Só quem realmente se envolve com o projeto, ou tem um filho, ou tem uma filha que está envolvida pelo projeto, sabe o quanto é importante. A gente sabe que a capoeira, culturamente, ela é muito forte, mas também a capoeira nos ensina muitas coisas, não só a questão do conhecimento corporal, mas também você ser uma pessoa regrada, ter bons hábitos, praticar a atenção, praticar o amor ao próximo. Tudo isso a capoeira ensina. Então, ela transforma o cidadão. E ter um filho, uma filha envolvida com a capoeira é muito importante. E esse projeto é um projeto de portas abertas, que acontece no centro comunitário. Então, a gente pede aqui, para você que nos assiste, tiver a possibilidade de ajudar o professor a continuar com o projeto. A gente sabe que tem que ter gastos ali na compra de objetos, para manter, obviamente, que o espaço é comunitário, mas tem outras possibilidades ali de gasto que o professor acaba arcando. Então, tem que ter um projeto, mas tem que ter ajuda. E eu vou pedir ajuda de você que está em casa. Quem puder colaborar, qualquer valor, né? Entre em contato pelo WhatsApp 98203-4603. 98203-4603. Projetos como esse, tem que ter apoio da população. A população tem que apoiar. Mesmo que você não seja do bairro e está assistindo, eu não sou do bairro, mas eu vou colaborar, porque eu sei que, nesse momento, as crianças estão ali, na aula, sobre os cuidados do professor, atentas e aprendendo algo que transforma a vida. Então, isso reverbera para a nossa sociedade. Então, se você puder colaborar, o WhatsApp na tela, está aí para você. 98203-4603. 98203-4603. Entre em contato, então, com o professor. Tudo é muito bem-vindo, viu, gente? Se puder colaborar, tudo é muito bem-vindo, tá bom? E conte conosco, aqui, sucesso. Parabéns pela iniciativa. É algo que a gente fica feliz em poder colaborar e chamar a atenção da população. Parabéns, meu amigo. Valeu. Valeu mesmo. Parabéns. 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 O que é isso?